Gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma transformação aqui. Eu falei com vocês que eu tinha comprado aquela cadeira a capucco. Inclusive, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. E eu comprei. Chegou. E agora eu quero fazer um cantinho no meu jardim, sabe? Um cantinho pra eu ficar tarde, sabe? Um cantinho bem instagramável, bonitinho no meu jardim pra eu relaxar, tá? Aí eu comprei essas cadeiras. Vou deixar o link bem aí na descrição. Comprei na cor preta. Ela é muito linda. Ficou bem bonito já no meu jardim. E aí eu resolvi fazer uma mesinha de porcelanato igual a que tem aqui, né? Como a gente tinha uma sombra de porcelanato preto lá da churrasqueira, aí eu resolvi fazer. E eu espero que fique legal, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar um dia que eu quero colocar esse porcelanato. Esse porcelanato. Onde eu quero colocar essas cadeiras e dar uma, sabe? Um glow up ali no jardim. Gente, as cadeiras Acapulco que eu comprei, eu achei simplesmente linda, bem sofisticada e ficou bem legal aqui. Aí eu tô pra ver se eu coloco aqui nessa parte ou naquela parte. Mas aqui ficou assim, eu coloquei a mesa da sala pra eu ver o tamanho e eu não gostei do tamanho. Acho que não ficou legal. Como a peça é arredondada, aí ficou meio quadrada, eu não gostei. Não sei, não gostei muito. Eu acho que se fosse uma mesa redonda, ficaria mais bonito. Como é que eu vou fazer uma redonda? Mas dá pra fazer. Mas acho que a redonda fica mais bonita. Quer que eu faço? A redonda não fica mais bonita? Acho que quadrada aqui não vai combinar. Quero que eu faço, eu faço. Acho que a redonda fica mais bonita. Então, gente, a gente tinha esse resto aí de porcelanato preto. Que foi uma sobra lá da churrasqueira, né? De toda ali da área gourmet. Aí a gente comprou esse metalão, que se eu não me engano é de 2 centímetros. É, acho que é 2 milímetros. E eu comprei só uma barra que foi 50 reais, que eu acho que já é o suficiente. As medidas, gente. Eu vou passar as medidas direitinho aí no box de descrição, tá? Vou esperar meu marido medir direito, que ele não me informou os tamanhos corretos que ficaram. Então, gente, peguei aqui os tamanhos direitinho pra passar pra vocês. Foram 4 pernas de 30 centímetros que ele cortou. A lateral, né, que é a parte ali, aquela parte maior, teve 60 centímetros, 4 partes de 60 centímetros. E o fundo teve, fundo não, a lateral, a menor, teve 47 centímetros. Então, foram 12 cortes, né? 4 de 30 centímetros, 4 de 60 e 4 de 47. E teve algumas partes que ele fez um 45 ali, pra encaixar direitinho na hora de soldar. Como vocês estão vendo aí, ó. Ficou o acabamento bem melhor do que se cortasse e colocasse por cima. Aí ele fez o 45 pra ficar direitinho. Aí ele soldou direitinho. Essa parte da solda é uma das mais difíceis, né? O corte, fazer ali tudo direitinho pra ficar tudo no esquadro. É uma das partes mais difíceis que ele falou. Aí, logo em seguida, ele veio lixando, né? Porque fica um pouquinho enrugado, fica ali uma coisa bem estranha. Aí ele vem e lixa pra na hora de pintar ficar tudo lisinho, tudo bonitinho, com acabamento perfeito. Então, ele vem e lixa com a lixadeira direitinho ali, os cantinhos onde fez a solda. Depois que ele lixou ali, aquela parte ali é a parte de cima, onde vai ficar a pedra. E a parte de baixo, que é os pés. Que vai sustentar a mesinha. Ele foi cortar as perninhas dessa mesa, que tem 30 centímetros. Foram quatro partes de 30 centímetros. Aí ele cortou as quatro partes e tá ali, colocando tudo no esquadro. Pra na hora de soldar, não ficar torto a perna, porque não fica nada bonito. Tá vendo que tá ali no esquadro? Ele vai soldando ali com o esquadro, pra ficar bem retinho as pernas da mesa. Tchau! 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 Ele graficou 60 por 47, o tamanho exato. Aí ele faz 45 e nessas partes aí que é a beirada, né? Que é o... como é que eu vou dizer? A saia dessa mesa tem 2 centímetros, se eu não me engano. Ou é 3 de centímetros. Aí tem que fazer 45 aí nessa parte, que também é uma parte mais chatinha. Porém, quem já sabe, sabe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. And I ain't hearin' nothin', I just need to know that you're okay. Where are you? Where are you, baby? Don't hide away from me when I need you most weak. I love guarantee and I have to know, say. Depois foi a hora de lixar. Depois que faz 45, tem que passar essa... acho que é rebolo, alguma coisa assim. Nessa parte aí pra lixar, pra encaixar bem direitinho e ficar com 45 asquinas bem bonitas. E depois é a hora da colagem. A colagem é só colocar essas fitas, é fita mesmo. E colocar massa plástica, no caso como a mesa era preta, a massa plástica foi na cor preta. E a colagem é uma das partes assim, mais tranquila também, né. Então colou, já ficou pronto. And I have to know, say. Where are you? Don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, cause I gotta know. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space, is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough, too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help. Depois foi só fazer os acabamentos ali com a massa plástica preta. Aí vem, coloca ali no lugar onde, sabe, não ficou bom. Aí vai fazendo os acabamentos, onde reparar os lugarzinhos que precisaram. Que precisavam de acabamento. E pronto, gente. A mesa ficou pronta. Linda, maravilhosa. Eu amei o acabamento. Ficou bem bonita. E eu acho que combinou super com as cadeiras. Ficou bem bonita. A mesa ficou pronta. Música Tcharam, gente, olha só como ficou esse cantinho aqui. Agora tá sol, óbvio que não vai dar pra ficar aqui, né? Durante esse solzinho, porque já tá meio dia, né? Mas a tarde aqui faz uma sombra deliciosa. Mas pra quem gosta de sol, né? Aqui também faz sol. As cadeiras acapulco, eu vou colocar o link aí, caso vocês tenham interesse, né? Elas são muito lindas, muito lindas, muito lindas mesmo. E são confortáveis, sabe? Pra gente sentar durante a tarde, né? Tomar um solzinho também. Ela é linda. E a mesinha ficou muito bonita também, tá? Que meu marido fez. Eu amei, amei. Foi com resto de porcelanato da churrasqueira, né? Que tinha um restinho. Aí a gente fez, ou seja, a gente só gastou com ferro. O ferro foi R$50,00 a barra. E uma massa plástica, né? Que meu marido já tem, de costume ter. E o negócio lá pra soldar, né? Aí ele pegou a máquina do tio dele e soldou. Então a gente gastou o quê? Deve ter gastado uns R$80,00, mais ou menos, né? Nessa faixa. R$80,00. É. R$80,00, R$70,00. E ficou assim, porque a gente não gastou quase nada. Ficou bem mais bonito, sabe? Bem mais instagramável. Eu amei. Amei, 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 amei. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui. Já tá bagunçado. Então foi esse vídeo de hoje. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau.